Muito boa tarde senhoras e senhores, você que está curtindo o canal Afonso Machado Jornalista nesse exato momento, esse belíssimo galo, coisa linda, é um galo maravilhoso, se inscreve no canal galera, onde está escrito inscrever-se, vamos dar um toque com o dedinho, tá bom? Porque a galera assiste, mas não se inscreve, ou seja, nós temos quase 5 milhões de visualizações, mas apenas, apenas 21.300 inscritos, aqui eu vou arrudindo aqui, o galo vai arrudindo também, mas é galo lindo meu pai, no mais valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal, tchau tchau pessoal, galo lindo arrudindo aí, cercado o tempo todo, isso é lindo, isso é maravilhoso, valeu Jesus!